O bloco pet desta quarta-feira traz o luxo requinte para o seu animal de estimação. Confira na reportagem de Alcione Miller. Os cuidados com os animaizinhos vão muito além do banho e tosa. Algumas pessoas se preocupam também com o conforto dos pés dos seus cães. É em função destes cuidados que uma empresa hamburguense ganhou fama no mercado do pet shop. O sapato para o cão, que hoje já existe no mercado, mas de uma forma diferenciada, que é com o couro da Berlonze confeccionado e com o design todo ele manual. Estudou-se dentro disso fazer o kit completo, que vai desde o sapatinho, guia, coleira, peitoral, a roupa e propriamente a malinha para carregar o cachorro. A designer da empresa explica que essa relação entre o animal e seu dono é muito ampla e o desejo de aproximação também pode ser um fator importante para o sucesso do produto. A linha pet vem crescendo muito, né? E essa ligação da dona do cachorro com o seu cão, ela é muito mais pessoal hoje. Então, ela se sente bem fazendo com que o seu cão esteja usando algo parecido. Então, na verdade, a relação é inversa. Ela se sente diferente por estar usando algo igual ao seu cão. Mas não é só a estética que importa. Para garantir o conforto, o sapato possui até palmilha, uma verdadeira imitação dos calçados usados pelos humanos. E essa novidade na região ganhou o mundo. Cãezinhos de vários países vestem o produto fabricado aqui. Nós temos como país, o primeiro país de consumo é Japão, segundo é Paris e terceiro é Brasil. Dentro desse produto, mais customizado e personalizado. É lógico, linkamos também os Estados Unidos, mas com uma demanda bem diferenciada, que é o produto B e C. Então, hoje nós estudamos esses países do mundo, como também fizemos um estudo geográfico do nosso Brasil, onde ele começa Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Camboriú. Essa busca por uma identidade cada vez mais compartilhada com um animal de estimação pode custar caro. Um kit como este, onde cachorro e sua dona usam acessórios muito parecidos, pode custar cerca de 2 mil reais. Mas isso não parece afastar os clientes. A linha pet acaba seguindo por um outro caminho, ela vê em primeiro lugar o cão. Independente de valor, passear com seu cãozinho, usando os mesmos acessórios que ele, é certamente um charme a mais.